Música Meu nome é Ivan Junqueira, sou biólogo, bolsista PCI do CNPq e desenvolvo meus trabalhos na coleção de mamíferos do Instituto Mamirauá. A coleção de mamíferos do Instituto Mamirauá teve início antes mesmo do próprio Instituto, com os trabalhos da doutora Miriam Armontel e do doutor Hélder Queiroz. E ao longo dos últimos 20 anos e a participação de dezenas de pesquisadores, essa coleção se tornou referência para mamíferos da Amazônia. Conhecer a biodiversidade ainda é um dos principais desafios para a elaboração de estratégias mais eficientes de conservação e utilização dos recursos naturais. Principalmente em áreas mega diversas como a Amazônia. O Oeste Amazônico, onde se encontra o Mamirauá, é uma das regiões menos conhecidas pela ciência, principalmente pela dificuldade logística. Pensando nisso, a coleção de mamíferos do Mamirauá é de grande importância científica. Devido a sua localização geográfica, ela disponibiliza informações que são de difícil acesso principalmente a pesquisadores que estão nos grandes centros urbanos. Um exemplo dessas informações é o primata Leontocedus avilapiresia, um soin aqui de Tefé e que só era conhecido pelos seus exemplares que estão depositados no Amercamusino. E hoje temos exemplares depositados aqui na coleção de mamíferos do Mamirauá. Outro fato importante da coleção é a própria descoberta de espécies novas para a Amazônia. Atualmente, estamos descrevendo uma espécie nova de primata e quatro espécies de pequenos mamíferos. Uma das espécies mais emblemáticas que temos depositadas aqui na coleção é o acari branco. Foi por causa dessa espécie que o Dr. Marcio Aires, fundador do Instituto Mamirauá, veio para cá e deu início ao que conhecemos hoje como reservas de desenvolvimento sustentável. Então, um exemplar depositado em uma coleção, além de ser um representante da espécie e carregar com ela sua história evolutiva, a sua história natural, também carrega a história dos pesquisadores que trabalharam com eles. E regionalmente falando, a importância da coleção de mamíferos do Instituto Mamirauá vai muito além da estritamente científica. Nós também desenvolvemos um trabalho de educação ambiental que já recebeu cerca de 17 mil pessoas nos últimos anos. E para muitas dessas pessoas, este foi o primeiro contato visual com a grande biodiversidade que existe na própria região delas. E nós oferecemos explicações sobre a importância dessa biodiversidade para o equilíbrio do meio ambiente e como isso reflete na qualidade de vida delas. Legenda Adriana Zanotto